Boa noite queridos amigos Hoje eu vou passar pra vocês uma coisa pequena Mas muito importante porque é uma coisa histórica Soneto de Vinicius de Moraes a Pablo Neruda E ele começa assim Quantos caminhos não fizemos juntos Neruda, meu irmão, meu companheiro Mas este encontro súdito entre muitos Não foi ele o mais belo e verdadeiro? Canto maior, canto menor Dois cantos Vazem-se agora ouvir sobre o cruzeiro E em seu recesso as cóleras nos cantos Do homem chileno e do homem brasileiro E o seu amor O amor que hoje encontramos Por isso, ao se tocar em nossos ramos Celebro-te ainda além Canto geral Porque como eu Bicho pesado voas Mas mais alto e melhor do céu entoas Teu furioso canto material De Vinicius Beijos E fiquem com Deus, meus amores Namastê